Mas como? Como é que eu provo a nossa inocência? Não há um cheque. Ela tem um cheque com a minha assinatura e com a do Álvaro. Um momento basta para que as vidas de Sofia, Álvaro e Matilde mudem. Mas temos aí que fugir daqui. Só se for para Moçambique. Então vamos para Moçambique. Para pior. A parte dos meus pais não está a ver. E para sempre. Se eu me tomarem presa nas minhas mãos, vou acabar por decretar falência. Aí, é que eles perdem tudo. Desculpa. Não.